Primavera é sinal de nascimentos no Badoca Safari Parque e o Hora de Estimação veio visitar alguns dos novos residentes. Com as temperaturas a ficarem cada vez mais agradáveis, muitas das espécies do Badoca Safari Parque, oriundas de outros países e de climas diferentes, acabam por se adaptar e a primavera é a época mais propícia aos nascimentos. A Quintinha do Badoca já conta com novos inquilinos, como estas três crias de cabras argentanas, uma espécie italiana. Isto aqui tem cerca de um mês e meio de idade. São as três gêmeas, embora elas tenham diferenças de tamanho. Uma delas é mais pequenina, nasceu assim, mas estão perfeitamente indicáveis. Quando é que aconteceu o nascimento? Vocês presenciaram? Quando chegaram já tinham nascido? Os animais têm a tendência de nos esconder quando estão a dar à luz. Nós chegamos e às vezes somos brindados ao amanhecer com mais um brinde, com mais uma cria. Muito ágeis, as cabras anãs começaram a dar à luz assim que a primavera chega ao Badoca Safari Parque e vieram para dificultar a vida aos tratadores. Com um mês de idade... É mais treino. Muito mais treino. Ela pratica parkour duas vezes. Não é o único nascimento. Foram mais e três. Em Cabrinhos Anãs foram oito. Portanto, todos os anos é assim. Vão nascer assim tanto nascimento? Sempre, sempre, sempre. E ainda estão algumas. Até mais, porque temos mais fêmeas para nascer, para dar à luz. A família das suricatas aumentou também esta primavera e são quatro as crias de uma ninhada que nasceram no Badoca Safari Parque. Quando eles nasceram nós já sabíamos, porque nós fazemos pesagens semanais da fêmea. Então ela estava a aumentar muito de peso. Assim que baixou o peso, conseguimos perceber que os pequenos já tinham nascido. É desta forma que nós conseguimos fazer esse controle. No entanto, eles ficam aproximadamente um mês dentro da toca e depois quando aparecem são ainda muito pequenos mesmo. E é uma maravilha. Estes animais são de natureza curiosa e por isso não é de estranhar que poucas semanas após o nascimento sejam independentes da progenitora. Eles brincam muito com a comida para conhecer o que vão comer. O que é que o suricata mais gosta? Qual é o alimento que ele mais gosta? Essa é a parte pior aqui, é que nós damos pintos. Eles adoram pintos. Normalmente as pessoas ficam um bocado desfocadas, mas é mesmo que eles gostam mais de comer aqui, são os pintainhos. Das suricatas passamos para o território dos lémuros, outro animal curioso que não se poupa a esforços para conhecer os seus intrusos. Tivemos duas crias este ano, de duas fêmeas. Temos três fêmeas aqui neste grupo. Um deles é filhote da nossa rainha, a Puga. E por ser filho de rainha, tem algum privilégio? Não, não é tratado da mesma forma. A única diferença é que só a mesma mãe, sempre ela a rainha, é que pode tratar da cria. Para além de muito sociáveis, os lémuros são também extremamente territoriais, por isso as duas crias não se separam das progenitoras. Até aos três meses de idade eles andam sempre agarrados à mãe. Isto também para terem maior facilidade de acesso ao alimento, porque eles são dependentes da mãe, porque mamam. Até aos três meses andam ou na barriga ou nas costas. Todos os anos, no Badoka Safari Park, nascem dezenas de crias de várias espécies que depressa se adaptam à vida animal, em pleno Alentejo.